Oi e aí meus queridos do canal Angela do Lula Receitas, tudo bem que vocês? Espero muito que sim gente, voltando aqui hoje com mais uma receita maravilhosa com vocês e hoje vai ser mais uma receita na airfryer gente e lembrando vocês que eu tenho uma playlist recheada só com receitas na airfryer gente e hoje eu vou fazer um churrasco na minha airfryer, deu vontade de comer aquela carne assada e não quer acender a churrasqueira ou porque também você não tem, não passe vontade, vou mostrar hoje para vocês como que eu faço uma carne assada bem gostosa aqui ó, na minha queridinha e você que ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo, desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa aquele like no vídeo Bora lá então preparar essa delícia! Hoje vamos fazer um churrasco bem gostoso na nossa fritadeira, rápido, sem sujeira, sem fumaça e fica delicioso Olha só, aqui eu tenho três pedaços de contrafilé, você pode usar a carne que você costuma fazer na grelha, tá bom? Pode ser picanha, a carne que você gostar, eu gosto sempre de cortar assim ó, mais grossa, tá vendo? Mais ou menos um dedo Coloco aqui e só vamos precisar da carne e sal, só, só isso Aqui eu vou usar o sal de parrila, mas também pode ser o sal grosso, normal e também o sal fino Quem quiser temperar diferente pode Vem aqui, coloco sal dos dois lados da carne Sal sempre a gosto A minha pecinha de carne aqui tá grossa, então eu preciso colocar um pouquinho mais, senão ela fica sem sal Dos dois lados, tá gente? O importante é salgar dos dois lados Enquanto isso, já coloca a sua fritadeira para pré-aquecer, tá? O tempo de pré-aquecimento vai depender de cada marca A minha demora de três a cinco minutos, ela está bem quente Com a fritadeira bem quente, bem pré-aquecida, é importante, tá? Porque daí a carne já entra aqui na grelha quente É só colocar a carne Sempre deixando uma distância A minha air fryer aqui é 5.5 litros Então eu sempre coloco assim, ó, dois filés Deixa eu mostrar pra vocês Deixando uma distância para o ar quente circular e assar por completo Agora eu vou colocar aqui 200 graus Eu aqui costumo colocar 20 minutos, a minha carne está grossa E no meio do tempo eu vou virar ela E está pronto o nosso churrasco na air fryer Vamos ver como que está? Aí o tempo pode variar aí, tá? O tempo que vai comandar o ponto da carne Você vai testando Pra nós aqui em casa, 20 minutos, fica no ponto ideal que a gente gosta Olha só que delícia Hum, e o cheirinho Maravilhoso Cheirinho bem de churrasco mesmo Ninguém disse que não é churrasco Que linda que ficou essa carne Chega bem meio de pertinho Suculento, ó, douradinha Muito, muito gostosa Já vou colocar aqui também o outro pedaço Que é igual no churrasco, né? Você vai tirando e vai colocando mais pra assar Vai abastecendo aqui a fritadeira Carne assada Agora é hora de saborear, né? Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho, olha A suculência dessa carne Fica muito gostosa, gente Quem gosta de um churrasquinho aí Naquele momento que não tá afim de acender a churrasqueira Pode fazer, gente Pode fazer que fica delicioso É só escolher uma boa carne E vocês vão ter assim, ó Uma carne bem saborosa Muito gostosa Deixem aí no ponto predileto de vocês, tá bom? Eu gosto aqui em casa, ó Nesse ponto Ponto de carne, né? É muito polêmico Mas eu gosto ela um pouquinho rosadinha assim só Pra nós aqui está no ponto Aí é só você acertar o ponto e saborear Fazer uma maionese, uma salada Um arrozinho branco E agradar toda a família Porque fica muito gostoso Se você ainda não é inscrito no meu canal Já aproveita, desce aqui embaixo Se inscreve, deixa like E vai lá também visitar a minha playlist Só com receitas na AirFlyer Tá bom, gente? Um grande beijo E até a próxima receitinha Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto